Há 45 anos, o último pódio de José Carlos Patti. Foi no GP da Argentina de 1977, primeira etapa daquela temporada. O brasileiro, da Brabham, largou na sexta posição, mas caiu para nono na largada. E começou uma grande recuperação e foi escalando o grid, também contando, é claro, com alguns abandonos e paradas de boxes. Passou Tom Price na volta 3, Jody Schecter na 6, Nick Lauda na 16, Mario Andretti na 25 e na 35 passa por John Watson para assumir a liderança da prova. Porém, o rendimento de seu Brabham começa a cair nas últimas voltas e Jody Schecter começa a tirar a diferença atrás dele. O sul-africano consegue a ultrapassagem a 6 voltas do fim e vence a prova, pilotando o carro da Wolf, que fazia sua estreia na F1. Patti foi o segundo e deveria ir para o pódio. Porém, todas as imagens que encontrei na cerimônia do pódio desse GP, aparece apenas o vencedor da prova. Então, não podemos afirmar que ele de fato subiu ao pódio, apesar de contar como pódio nas estatísticas do piloto que morreria pouco mais de dois meses depois. Carlos Reutemann da Ferrari foi o terceiro e Emerson Fittipaldi foi o quarto, conseguindo o melhor resultado da Cooper Sucar até então. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo e tchau.